Olá amigos, mais uma vez aqui estamos no órgão da Paróquia Bom Jesus, aproveitando o tempo livre e a internet que tem aqui. E também é um órgão com muitas possibilidades para dar mais algumas dicas para vocês. E hoje eu quero dar umas dicas para quem está começando a tocar. Que é boa parte do meu público, eu acho, que entra em contato comigo, é pedindo dicas para começar a tocar. Como é que eu comecei, como é que eu posso estudar, né? Então eu vou dar aqui algumas dicas. Primeiramente para quem não tem um órgão de tubo em casa, ou em casa, ninguém tem um órgão de tubo em casa, né? Ninguém é milionário aqui, se fosse não estaria assistindo o meu canal. Mas quem não tem um órgão de tubo na igreja, ou não tem nenhum órgão acessível para tocar, Mas tem um teclado, e normalmente os teclados que a gente encontra no mercado, eles têm um bom... Um bom não, mas tem lá um som razoável, um timbre que eles chamam de chapel organ, não sei como é que pronuncia, né? É o chapéu lá. É órgão de capela, né? Que é um som mais suave, tipo isso aqui. E um church organ. Às vezes tem até mais de um church organ. Que tem um som mais, assim, né? Ou... Mais forte. Se não tem o órgão de capela, você consegue um som de drawbar organ razoável, que também tende a ser um pouquinho mais suave, assim, né? Então, você que tem um teclado, como é que você pode treinar para tocar órgão? Ou como você pode usar ele para tocar na missa de uma forma que fique razoável, né? Então, a minha dica é... Tem muita gente que toca por acordes, né? E eu não julgo ninguém por isso, porque eu mesmo toquei por muito tempo com o acorde fechado. Digo, as três notas juntas, né? Assim. E toca melodia aqui, né? Daí troca de acorde. Então. Eita. Então. A minha dica é que você faça o... Quando você está tocando com o chapel organ, o chapel organ, não sei. Como é que fala esse negócio. É... Você não faça o acorde lá no grave. Fica muito... Muito esquisito. Tente fazer mais para agudo. Tipo aqui. Onde eu estava tocando. Ou ainda pode tocar uma oitava acima também. Tipo, né? Se você toca com acordes. E a mesma coisa no church organ. Se você faz o acorde muito lá embaixo, fica muito... Muito poluído o som, ó. Se fazer uma oitava acima, Ainda fica muito poluído. Mas se você faz aqui, Faz o acorde onde você faria o dó natural, E toca a melodia uma oitava acima, Fica mais agradável de se ouvir. Né? Aí você vai evoluindo aos poucos, né? Até você conseguir fazer, Tocar daquela forma como eu mostro Naquele vídeo antigo meu, Onde eu explico como eu aprendi a tocar. Né? Ou seja, fazer os baixos com a mão direita, esquerda, E a melodia com acordes na mão, Essa aqui, direita. Considerando que você não tenha uma pedaleira, claro. Então você... Aí sim, você vai poder tocar os baixos Nas primeiras oitavas, E a melodia aqui no dó natural, pra cima, né? Então, por exemplo, Sei lá. E a mesma coisa no órgão suave, né? E a mesma coisa no órgão suave, né? Não é isso pra você que não tenha um órgão. Agora, você que tem disponível um órgão na igreja, Pra você ensaiar, pra você tocar na missa. Mas você não sabe registrar, né? Você fica usando só esses botões aqui, Que no último vídeo eu falei que não era pra você usar. Como é que você vai fazer pra registrar, então? Claro, nenhum órgão vai ser igual a esse. Nenhum órgão vai ter os mesmos registros que esse, né? Muito dificilmente. Mas como é que você pode tentar começar? Primeiro, você tem que identificar os registros mais suaves, Que são os que você mais vai usar na missa. Então, você escolha um oito pés, Que tem lá o número oito, né? Que significa que esse tubo tem oito pés de comprimento. Então, ele vai ser um tubo ali intermediário, né? Vai ser grave, mas não vai ser tão grave, mas não é tão agudo. É um timbre que, eu, pelo menos, eu vejo que é mais próximo da voz humana. Né? Nossa, tá uma barulheira nessa igreja hoje. Então, no caso, eu tenho esse timbre, Oito de oito pés, suave, no teclado de cima. E esse aqui, Opa, tá acoplado, né? Aqui. Que é semelhante. Mas esse de cima é bem mais suave. Esse é suave, mas tem mais amplitude de som, digamos assim. Ele é mais alto. Aí, identifique também um registro de quatro pés que também seja suave. Neste órgão, nós temos esse que é suave. Ele é mais agudo. Ele vai ter o dobro da frequência. Né? E, nesse caso, nesse órgão, tem um quatro pés que é mais forte. Ele é mais áspero, assim, né? Digamos. É... Aí, você pode misturar os dois. Né? O oito pés suave com o quatro pés suave. Aí, se você tem a possibilidade de dois manuais como esse, Você pode identificar também. Então, você já tem o registro de oito pés suave. Você pode escolher um oito pés que seja um pouco mais forte. Por exemplo, temos uma gamba aqui que é um pouco mais forte. E um pedal de dezesseis pés. Como temos aqui o sub e baixo dezesseis. Mas como ele é muito grave, Às vezes, nem se percebe muito o som dele. Ele fica meio distoante na música. Então, você tem que juntar com um oito pés no pé também. Que seria quase a mesma coisa que eu estivesse tocando os baixos aqui. Mas, no caso, eu vou acoplar isso aqui no pé. Para eu não precisar tocar com a mão aqui, o meu pé vai fazer isso. E aí, a minha mão esquerda fica livre para fazer os arranjos nas oitavas acima. Então, eu vou apertar aqui para acoplar. No caso, os dois mais suaves. Que não precisa ser forte, né? Então, fica um pouco mais audível, né? Veja a diferença. Acoplado, desacoplado. Aí, na música, dá uma diferença. Se o teu órgão também tem a possibilidade como esse, Você pode acoplar o de cima e o de baixo. Como fazendo isso aqui. Desacoplado. Acoplado. Perceba que dá para... Com isso, eu consigo tocar o quatro pés suave. Sem precisar ativar um quatro pés mais forte embaixo. Porque se eu ativar, pode acabar ficando mais forte do que eu gostaria. Por exemplo, eu vou tocar com o quatro pés sem acoplar o teclado do superior. Agora, a diferença com o quatro pés de cima. Fica mais suave, né? Você pode usar um quatro pés mais forte quando você quer fazer o refrão da música. Ou você quer fazer um interlude um pouco mais forte em uma música que caiba isso, claro. Você pode usar um quatro pés um pouco mais forte. Até mesmo junto com o quatro pés mais suave. E aí fica... Aí já dá uma boa registração para você brincar. Se você tem uma flauta de dois pés, a minha dica é que você evite usar ela por enquanto. Porque às vezes, dependendo do jeito, dependendo da música, dependendo da maneira como você tocar, ela vai ficar muito aguda. E às vezes também muito estridente, dependendo do registro. Por exemplo, lá na catedral de Curitiba tem dois pés, mas ele é extremamente estridente. Eu não gostava de usar. Aqui tem uma block float de dois pés, né? Ela fica... ela é suavezinha, mas... Essa não dá... não fica tão ruim, mas eu evito usar ela. Eu gosto de usar ela para dar uma... para deixar um pouco mais cheio o som, né? Então eu deixo ela reservada só para momentos especiais, digamos assim. Porque é o único som mais agudo e o agudo dá bastante diferença, né? Aqui tem vários registros de oito pés e só tem um de dois pés. Então eu uso ele para dar essa diferença. Assim como a mistura. Se você tem um registro de mistura, ou de terça, ou de quinta, né? Esses registros que são afinados de maneira diferente, você usa ele também para dar uma incrementada, mas só em músicas que já tenham vários registros. A mistura sozinha não vale nada, quer ver, ó? Só a mistura tocando. Fica esquisito, né? Você tem que misturar com sons, com outros registros. E não adianta ser suave também, por exemplo. Não é tão bom quanto se você misturar com os registros mais fortes. Por exemplo, aqui misturei a gamba, que é mais forte, quatro pés mais forte, que é oito pés, aliás, é um quatro pés e um oito pés que são intermediários. Colocar um principal, que é um registro mais forte, com o quatro pés e o oito pés suaves do de cima, e o baixo de dezesseis pés. Então vamos ver como é que fica com a mistura ativada junto. Sem a mistura. Perceba que dá uma diferença, fica mais bonito o som. Porque esse registro de mistura, especificamente, deste órgão, ele tem mais de uma fileira de tubos. E essas fileiras são uma afinada diferente da outra. Para dar esse, como se fosse uma polifonia aqui, sei lá. Um registro que é especial. E com os dois pés, ele também combina junto com os dois pés. Porque ele é um registro de dois pés afinado de outra forma. Vamos tocar em outro tom, né? Então, né, aí na metade dessa música, eu desativei a mistura e os dois pés, para vocês perceberem a diferença. Parece que murchou a música, né? Então, agora, você pode fazer essas combinações, né? Que eu falei. Dá preferência para oito pés e quatro pés. Primeiramente suave. E você pode usar um oito pés e quatro pés, um pouco mais forte, se for necessário. Se você achar que dá certo na música. Você tem que usar o teu ouvido também, e o teu bom senso musical, né? Não adianta ficar só seguindo teoria. Você tem que, você mesmo, perceber, né? Usar a tua percepção para saber que tipo de registro que fica bom, né? Tem que treinar o teu ouvido. Ouça várias músicas de organistas. Tente prestar atenção nos registros que ele ativa durante a música, né? Agora, registro de dezesseis pés no manual. Temos aqui um bordão de dezesseis pés. Dá para ativar ele para tocar com acordes assim? Vamos ver. Vamos deixar suave. Estamos tocando na missa, né? Naquela registração. Oito quatro pés suave com oito pés mais forte embaixo. Acoplado. Debaixo, no teclado inferior. Vou desativar o dezesseis pés para vocês verem como é natural, né? Agora, com o dezesseis pés. Não sei se esse fone consegue captar bem, mas o som não fica muito agradável. Quando você toca polifônico, digamos, mais de uma nota ao mesmo tempo, com o dezesseis pés acoplado com todo mundo junto. Eu, particularmente, acho o dezesseis pés mais útil no manual para você fazer solo daquela forma como eu mostrei nos vídeos atrás. Então, por exemplo, estamos aqui com a registração suave no teclado superior. E vamos colocar o principal no teclado inferior. E eu vou ativar o dezesseis pés no meio para vocês verem como que dá uma diferença, fica um som mais cheio junto com o principal. Fica mais bonito. Quer ver? Vai qualquer improviso mesmo. Vamos usar aqui uma gamba para ver se dá mais diferença. O principal parece que meio que passou por cima dos dezesseis pés não deu muita diferença. Mas se eu for fazer o solo com a gamba, que é um pouco mais suave que o principal... Ah, estava acoplado também. Não era para estar acoplado. Não sei se vocês conseguiram perceber porque ele é muito grave. Ele sozinho. Ele é um seis dito suave, mas de dezesseis pés. É um bordão, né? Bordão normalmente são suaves. Se não me engano, essa flauta é até feita de madeira, né? Tampado. Então, ele serve mais para acompanhar o solo de um registro de oito pés. E não para ser misturado com outros. Claro, quando você ativar o touch, ele vai ligar, consequentemente, mas vai ter tanto registro ligado junto que nem vai dar muita diferença. Então, você evite usar o bordão. O bordão, não. Evite usar um dezesseis pés quando você está fazendo melodia com acordes aqui. Só quando você for fazer um solo. Aí, se você tiver oito pés no pedal, você pode usar à vontade também. O pedal, normalmente, tem oito e dezesseis pés. De vez em quando, aparece até de dois pés. Eu tenho um hardware lá em casa, eu tenho até dois pés no pedal. Quatro pés. Mas, nos órgãos que eu costumo encontrar por aí, é só oito e dezesseis, que são mais graves, né? E aí, a possibilidade de acoplamento também. Esse daqui, eu consigo acoplar os dois manuais no pedal, se eu quiser. Eu costumo acoplar só esse aqui, que é mais suave. Exceto quando eu vou tocar uma música mais forte, com tutti, né? Com trompete, que daí eu acoplo o trompete desse manual no pé também, que daí fica uma coisa bem poderosa, né? Mas, no mais é isso. Espero que essas poucas dicas ajudem você que está começando, que nunca viu um órgão na vida e que quando toca, só toca com a registração pronta, né? O tutti, o piano, o mesoforte, etc. Então, comece a brincar com as possibilidades de registração, né? Anote na música, por exemplo. Eu fazia muito isso, né? Chego lá para ensaiar um pouquinho antes na missa, invento uma registração aqui, se ficar boa, você anota na partitura. Nessa música, eu usei tal, tal, tal música, tal, tal, tal registro, né? Até ele tem aqui os números, né? Tudo numeradinho, né? De 1 a 17 aqui, 18, né? No tremulante, essas bolinhas brancas aqui, para ficar mais fácil para o organista fazer essas anotações, né? Então, por exemplo, se eu fosse usar essa registração aqui, eu ia usar lá 2, 4, 5, 8, 9, 13, 14, e 16. Eu ia anotar lá e toda vez que eu for tocar essa música neste órgão, eu faço a mesma registração, que eu já tenho certeza que vai dar certo. E a maior parte dos órgãos que eu encontro por aí, que tem vários registros, eles já vêm com os números, né? Até organista profissional, quando vai tocar música de concerto, né? Música clássica no órgão, você pode ver que muitos escrevem até os registros lá e no meio da música, quando ativa um outro registro, ele anota lá, ativar o 15, né? Por exemplo. E aí, se tem alguém auxiliando ele para pedir a página e tal, ele já sabe, ali você ativa, pá, daí ele chegou na parte, ele vai lá e aperta. Então, use esses tipos de artifícios, né? Anotações, brinque com os registros do órgão, não veja, né? Não tenha coragem de arriscar, né? Só antes, não faça isso durante a missa, claro, né? Ensai antes, brinque com os registros antes. E aí, durante a missa, você já vai estar com a registração pronta, né? Então, mas é isso. Espero que tenham gostado dessas dicas. Se você aí é um organista mais experiente do que eu, tiver mais dicas, deixa aí nos comentários para o pessoal, e até para mim, né? Para eu aprender também. se possível, grave um vídeo para a gente até, né? Porque não, vamos fazer mais vídeos de tutorial de órgão em português, porque não tem quase nada para o pessoal de órgão de tubos. A gente encontra muito tutorial de órgão eletrônico aqui para a gente, que é organista para valer, não interessa muito, né? Olha a polêmica aí. Mas, então, é isso. Eu vou, futuramente, se for necessário, eu faço mais tutoriais, mais videozinhos com dicas para vocês. Então, obrigado por mais este vídeo e até a próxima.